Quando eu era novinha, a minha mãe queria que eu fosse enfermeira. Mas eu queria ser policial. Eu queria ajudar as pessoas, mas amo resolver mistérios. Minha mãe não achava seguro. Ela me dizia, meninas não fazem isso. O meu pai disse, se é isso que está no seu coração, com certeza você deve fazer. Trate as pessoas de forma justa e se proteja. Tenha cuidado, tem pessoas más por aí.